A Grazi Olha, a Grazi tinha dito que ia dar um tempo pra eles começarem o que falar Só que eu acho que fiquei mais preocupada em gritar pelos outros Então, realmente, não sei o que falar Eu sei que sou triste pra caramba, mas tudo bem, vamos lá É... Lindo! Lindo! Meu garoto! Lindo! Eu fiquei com certeza que a Grazi Que... Ela me dava troca, né? Faltava o texto, faltava a minha coreografia Mas enfim, vamos que vamos, a gente conseguia Também quero agradecer aos meus pais Uhuuu! Lindo! E minha mãe que sempre me leva pra todos juntos, eu acho Uhuuu! E é isso